Olá, eu sou o Bruno. E eu sou o Ramon. E esse é o nosso canal Estamos Aqui Pra Isso. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos, entre eles o dólar, que tá alto pra caramba. Vamos falar também do supercarro, que pode chegar até 1.600 km por hora. Muito interessante. Vamos falar também sobre um cão matador, um pastor matador. A grande sucesso da novela Verdades Secretas. Muito interessante pra cultura brasileira. E também vamos falar sobre a mulherada. Vocês, mulheres, nossas cômplices. Agora a gente vai falar sobre o dólar. O dólar. Você começa ou começa? Começo. Começo. Essa semana o dólar bateu recordes. Chegou a aumentar 1,5% e fechou a cotação em 4 reais e 21 centavos. Tá cada vez melhor, né? Tá maravilhoso. É, se você vai pros exteriores da vida hoje, você tem que ir munido de dinheiro e arma. Porque você precisa assaltar lá pra sobreviver. Exatamente, né? A não ser que você vá, como você viva aqui no Brasil, com uma nota de 50 dólares, né? Porque aí dá pra você comprar uma casa, um carro e ainda sobra dinheiro pra tomar cachaça. Não, não sei mais. Então, eu tô pensando em pegar essas cachaças aqui e levar lá nessas vidas pra vender, Ramon. O que você acha? Tirou a grana mesmo. É, hoje vira mendigo, né? Eu sou mendigo. Se você vender a 5 dólares cada uma, dá pra você virar milionário aqui. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Dá pra montar uma empresa aqui no Brasil, né? Mas enfim, o dólar tá alto, tá tudo corroendo a situação da crise econômica brasileira. Estamos aqui fazendo esse vídeo que é a única coisa aqui de graça. Por enquanto, o YouTube não cobra. Porque se ele cobrasse em dólar, a gente tava ferrado. Pois é, né? Os outros problemas, impostos e o nosso lindo governo, o Peresquim. É um assunto que a gente não gosta de falar muito porque a gente tá muito triste. Tem muito o que falar também, né? O nosso próximo assunto é muito interessante. Apesar de não ser um dólar que é uma coisa tão deprimente, é sobre uma coisa interessante. É sobre uma coisa veloz, é sobre uma coisa que muitos homens apaixonados gostam. Velocidade, carro. Foi feito um projeto, um carro de foguete. Na verdade ele tem uma turbinha, que é parecida com o foguete. E ele pode atingir 1.600 km por hora, certo? Ou seja, um carro desse aqui no Brasil, meu amigo. Radar de Jamé. E limitar 50 km por hora. É, fora que útil andar aqui, né? Se eu olhar para o lado bom da coisa, o carro ele é super veloz, né? É. Então, se ele pega uma rua asfaltada com o nosso excelentíssimo governo, arrecadado pelos nossos impermeais de gasolina, dos impostos, esse carro ia decolar, então ele ia virar um carro foguete. Realmente. Ia pra lua, né? Ia virar um foguete mesmo. Não, na verdade, se você parar fazendo a lua, a gente já tá. Porque com tanto de cratera que tem nos asfalto, parece que você tá andando na lua mesmo. Ó o outro, ó o outro. É, já dá pra ele ter uma noção de como esse carro ia reagir na lua. Pois é, e depois falam que o homem nunca foi para a lua, né? É. É, falando em homem aí, ocorreu no mundo aí da internet uma notícia onde um pastor atirou no dono, passou de três meses. Pois é. De acordo com a notícia, o dono não tinha pra quem doar os cachorros, eram ele mais três, e aí ele resolveu meter bala nos bichinhos, né? Matou. Três, e aí o último deu um acesso de revolta no rapaz, baixou o capioto do cachorro lá, o cachorro bom. Vocês terão uma noção, a inteligência do ser humano, ela reage de uma forma muito grande nesse mundo. Evolução e regressão. Então sim, o beleza pegou o filhotinho de pastorei de mão de três meses, que ele é pequeno, né? Acho que ele é assim. Pegou numa mão, o revólver na outra. Em vez de ele atirar no chão, ele atirou no cachorro. Porém, antes dele atirar, o cão é muito mais perto do que esse inteligente, né? E deu uma patada no gatilho e atirou no puço. Esse cachorro é o verdadeiro Toy Life, né, velho? Ah, ele é o Chuck Norris. O Chuck Norris da vida animal, velho. Então o que acontece? Ele atirou no puço, o beleza morreu com hemorragia, perdeu sangue. Ah, pá, é mesmo? E perdeu com o cachorro. O pastor alemão, ele se tornou um cara mais inteligente do que o cachorro do cara que matou. É o cachorro do Chuck Norris. O cachorro do Chuck Norris. Resultado pelo Chuck Norris. Com certeza isso não aconteceu no Brasil. Se acontecesse no Brasil, esse cachorro estaria fazendo a arrastão do diabo. É, o cachorro ia roubar o diabo, entendeu? Com certeza. Ele ia roubar a arma, assaltar a casa, né? Estuprar a mulher do cara, provavelmente. Bom, a outra coisa também que a gente tem notado aí, a mulherada tá loucamente, gritantemente. A gente apaixonado pela situação da novela, verdade secreta, né? Rede Globo aí, acho que consegue ter um pacto com o demônio, né? De merda, né? E o negócio vai pra frente, porque se você faz tudo que a novela faz na vida real, você ou tá lá atrás das dragas, ou tá morto, ou tá achando de forma, né? Ah, e na novela, é uma novela que realmente tem um negócio cultural de legal, né? Exato. Puta, drogado, e que nós temos... É, eu vou botar lá, ô. Comedor, hein, cedo? Comedor, é. Comer filha. O cara é o comedor, ele come a mãe, come a filha. Tem o que rosa, né? É. A vida das modelos, ela serve de modelo e serve de comida, né? Também. É. É uma novela que ela se engloba muito na cultura brasileira, e o pessoal fala, ah, mas novela é bom que ela mostra o que acontece na realidade. É, o geral passa até aqui. Imagina assim, passando essa novela no exterior, é uma imagem que esse cara precisa ser isso aqui. Precisa mostrar que é isso? Será que a gente não sabe o que acontece com essas drogas, né? Ou isso serve de motivação para as pessoas praticarem essas coisas? Então você vê o cara lá pegando a boca de golfinho, né? Lá ainda. Você acha que qualquer cara aí não vai ficar com vontade de comer? É a mesma coisa que esse cara faz? Pois é. Isso daí não tá mostrando o que acontece na realidade. Tá incentivando. Vá, passa, né? Talvez a ideia seja essa. A novela tá acabando, né? E desvonto de televisão. É verdade. Então, essa novela tem feito muito sucesso. Vai fazer o que, né? Falando em mulher, novela, esse canal, ele é um canal que fala, vive assuntos, né, Ramon? Pois é. Gostamos de falar de atualidade, mas a gente resolveu deixar esse assunto aqui por último, que é um assunto bem polêmico. Ele é bom, mas ele é ruim. Mulheres? Mulheres. Você vive se mulher é ruim? Eu não. Eu não vivo se é minha mulher. Pode ser o homem que diz que a mulher não manda na casa dele. O que acontece na sua casa quando você tá assistindo um jogo de futebol e a sua mulher quer assistir aquele programa? Você é burro. Programa do Chelsea, o Masterchef. É, normalmente ela ganha, né? Porque a gente tem que se adaptar, mas... Mulher, vamos lá. Os pontos positivos da mulher. Tá junto, é companheira, ela gosta de se produzir, pode desfilar com você no shopping, né? Mas ela não se produz pra você, ela se produz pra outras mulheres. Então ela vem, quando você for sair de um shopping, qualquer lugar com a sua mulher, ela vai perguntar, eu tô boa, amor, eu tô bonita? Você vai responder, óbvio, né? Você não pode já mais falar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tá louco, tio? Então você fala, tá perfeita. Isso é apenas um carimbo de aprovado pra ela falar pra outra mulher que ela tá muito mais vestida, muito mais maquiada. Aí, pra variar... Vai pro shopping e vai pra Renner, vai pra Riachuelo. Eu acho que é uma experiência muito boa. Pois é. Qual que é a sua experiência, amor, sobre ele? Eu, particularmente, eu não tenho tanto problema com isso, te dizer a verdade, né? Realmente é uma coisa que elas separam muito de outras mulheres, né? E se você repara em outros homens, elas acham que vocês estão reparando na mulher que tá do lado do homem. Pois é. Não, nós não estamos olhando a mulher. Estamos olhando o sapato do homem, a camisa do Dalina do cara. É tipo, vai olhar pro homem. Os homens é um negócio assim, né? Você pode tá, sei lá, pode que você pode tá olhando uma mulher bonita. Vai se passar um carro, vai se passar um Mustang ali, uma Ferrari. Você vai olhar o Mustang. Se tiver uma mulher dentro, poxa, fazer o que? Tava dentro do Mustang, mas a gente tava dentro do Mustang, né? Pois é, certeza. Então, mulher é um assunto muito legal, porque... Tem muitas qualidades. Não é que é defeitos, é os efeitos colaterais da mulher. Pois é, mas... Então, se você quer jogar bola naquela terça-feira à noite com os amigos, e a sua esposa decide que você tem que ficar com ela. Você fica todos os dias com ela. Mas aquele dia é especial pra ela. O dia do seu futebol é o dia sagrado. Seria o... É, o... O dia mais importante pra aqueles judeus. Então, se você vai jogar bola, você... Cervininha, churrasco, churrasco, nunca tem mulher. Apesar de ela se acharem crente. É, ó, desculpa. Pra nossa mãe, acha que tá numa arena, enviar gladiadores quebram no pé. This is Sparta! Pra nossas esposas, acha que é... Cabaré. Um cabaré. Ou que estão mulheres de biquíni jogando bola. Na verdade, a gente tem que jogar bola, né? Ah, é mesmo? Bairro e fãs, né? Só tem macho. Tem macho suado. Aqueles amigos passam aquela mão belada na sua cara, tendo que tirar sua bola. Bem estranho, né? Suado. É, o cara tem que fazer a marcação, né? Vocês já começam a mim incomodado. É, né? Às vezes... Acontece, acontece. Falar isso, a gente não apanhar em casa, tá ótimo, né? Gente, eu sou homem, eu tenho certeza disso. Aí tá... Esposado, você sabe. Abaixou o clodô, viu? Esse é o nosso primeiro vídeo. Nosso canal vai falar de assuntos variados, da atualidade, o que ocorre na semana. Então, a princípio, será um vídeo semanal. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam aí embaixo, no botão aí. Se inscrevam, se inscrevam aqui também aqui no canal, pra tá recebendo várias unidades. Vai ficar sabendo que a gente tá me de novo. Ficou o meu primeiro vídeo, sempre saiu uma merda. Para os outros vão melhorar, né? Mas, beleza. Tentamos, né? Estamos com uma câmera muito excelente aí, uma hora eu vou te mostrar. A única coisa que pressa aqui nesse vídeo, realmente, são essas bebidas aqui. Não, não tem água, não tem chamate. Não, isso aqui é pinga mesmo. E nem guaraná. Isso é pinga. Só que eu não bebo. Por isso que elas estão... Só que a gente toma antes pra ter coragem de gravar os vídeos. Mas é isso daí, muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Até o próximo.